Pá, DJ Fiuza, porra, Deluca, Deluca, porra, Deluca, porra Menor é do problema envolvido no caô Deluca e Fiuza, terror de Belô Fiuza e Deluca, terror de Belô Deixa todas por Tiane, a fim de fazer amor Deluca e Fiuza, terror de Belô Fiuza e Deluca, terror de Belô Deixa todas por Tiane, a fim de fazer amor Traficante da portaria Repara a buceta que é rajadão de pico Repara a buceta que é rajadão de pico Vai, Del, Delic, Fiuza, vai tacar nessas bandidas Fiuza e Deluca, vai tacar nessas bandidas Del, Delic, Fiuza, vai tacar nessas bandidas Fiuza e Deluca, vai tacar nessas bandidas O menor é do problema envolvido no caô Del, 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 Del Jadão de pica, prepara a buceta que é rajadão de pica Prepara a buceta que é rajadão de pica Prepara a buceta que é rajadão de pica